Olá pessoal, bom dia, bom dia a todos e todas, muito obrigado pelo prestígio. Eu vou retomar o conteúdo do plano de gestão de gerenciamento de risco, através dessa foto que já foi discutida anteriormente, creio eu, onde nós vemos aqui uma situação de profundo abandono, e, inclusive, uma condição aqui de tambores, e nós nem sabemos o que é que tem nesses tambores, então, ou seja, um risco de contaminação de solo é bastante grande. E essa situação de telhado também, faltando telha, isso daí gera uma certa, mas como eu diria assim, um certo abandono, então assim, mesmo que eventualmente tivesse alguém, mas veja, essa condição aqui dos tambores, ela diz por si própria, mas mesmo que eventualmente tivesse alguém tomando conta e tal, isso mostra um total, não tem contrafato, isso não tem argumento, então não tem argumento nisso daí. Então nós temos aqui sim uma situação crítica, com risco de contaminação de solo, uma não conformidade ambiental, e profundamente uma necessidade de um gerenciamento de risco mais coerente. E aí nós vamos para essa figura, uma figura bastante interessante, onde nós temos aqui os tambores sendo acumulados em sistemas que, acreditamos, consigam conter um vazamento, direcionar para uma caixa coletora, uma caixa receptora, assim que a gente espera que seja dessa forma. Tudo leva a crer que sim. Então está aí, essa é uma foto bastante interessante, isso daí. Aqui essa apresentação, ela fala também sobre duas ABNTs, duas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a 12.235, que trata sobre armazenamento de resíduos sólidos classe 1, perigoso, e armazenamento de resíduos sólidos classe 2, não inertes, não perigosos, não inertes, e o... ele chama aqui de classe 3, o inertes, que seria o 2A, 2B, na 11.174. Acho que seria até interessante dar uma olhadinha nessa norma, vamos ver. Então está aqui, gente, eu abri aqui a 11.174, que é de julho de 1990. Ela trata sobre resíduos classe 2, não inertes e 3 inertes. Ela usa essa nomenclatura, mas é bem antiga, né? Mas, assim, ela ainda está valendo, né? Então, só para dar uma olhada, né? Então, aqui uma classificação do que são os resíduos não inertes, classe 2 e classe 3 aqui, plano 1, as condições. Condições, seleção de armazenamento, na seleção deve ser considerada o solo, topografia, geologia, aí o armazenamento, acondicionamento, né? Controle de poluição, acesso à área, controle de poluição, controle de poluição do solo, treinamento, segurança de instalação e encerramento de atividade. Aí depois tem alguns anexos. Esse aqui é o registro de movimentação, um procedimento de movimentação, né? Procedimento para... ah, não, é do preenchimento. Esse daqui é o registro de armazenamento. Bom, enfim, não vou me alongar nesse aqui, mas é só para a gente ter uma ideia como que é essa norma, né? Então, essa norma é a 11.174. Agora vamos dar uma olhadinha na outra norma, que é a... Opa! Meu Deus, aqui. 12.235. 12.235, né? É só para a gente dar uma folheada na norma, não é com o objetivo de... 12.235. Vamos dar uma olhadinha. Aqui, visualização, vou dar uma olhadinha aqui. Esse é o Sérgio, né? Visualização. Pronto. Então, temos ela aqui. Vamos dar uma olhadinha também. Essa 12.235, é um pouquinho maior, né? Trata sobre armazenamento de resíduos sólidos perigosos. Então, tem aí as características, tambores, condições gerais, Amazenamento e tanques em tambores, em granel, né? Critérios, isolamentos, os tipos de tanques aqui, né? Em função do teto e base, base cônica, teto cônico, teto em domo, enfim. A mesma traz isso. Iluminação, acesso, treinamento, manuseio, inspeção, bacia de contenção. Fala do DIC aqui, né? Então, aqui que vai dar as características. Deixa eu ver se ela fala alguma coisa de dimensão aqui. Tá aqui, ó. A bacia de contenção deve ter capacidade suficiente para conter no mínimo 10% do volume total dos conternos ou tambores, ou o volume maior do maior recipiente armazenado, qualquer que seja o seu tamanho. Então, foi daqui que ele tirou a dimensão do DIC, né? Inspeção, armazenamento, aqui mais um pouquinho da bacia de contenção. Mas eu acho que deve ser para outra característica, que passou batido, né? Bom, a inspeção da bacia de contenção. Isso é interessante. Instalação de armazenamento de resíduos perigosos em tanques, particularmente dos implamares, deve estar provida de uma bacia de contenção, cujo o mínimo aspecto construtivo deve seguir a NBR 77505. É outra norma, tem que dar uma olhadinha lá, né? Os tanques utilizados para armazenamento de outros tipos de resíduos perigosos, conforme a 1004, devem obedecer as condições específicas. É, uma norma chama a outra, é complicado isso, né? Mais condição específica, segregação, é, talvez plano de emergência, isso é bem interessante, né? Mas, de fato, não é muito, como que eu vou falar assim, ele não te mostra muito o que é para fazer, né? Ele só te fala o que tem que fazer. É, aqui, tabela de incompatibilidade de materiais, bem interessante essa tabela dessa norma, né? De produtos perigosos, né? E, aqui, uma tabela de registro de movimentação. Procedimento para preencher a tabela. É, esse aqui, registro de armazenamento. Procedimento para preencher a tabela, e acabou, né? É isso, isso é só para ter uma ideia dessas duas normas aí, né? Para falar, ah, nunca vi, viu? Só viu, não estudamos, né? Não é o objetivo. Na sequência, a gente também falou dessa questão de armazenamento, né? Da questão de incompatibilidade dos materiais, também de evitar a alteração da classificação, aí eu falei um pouco de misturar, principalmente laboratórios, você misturar, colocar tudo num único vasilhame, né? Assim, num único pote, num único frasco, você coloca tudo lá, mistura, não é recomendado, porque você está ali alterando essa classificação, e alterar a classificação envolve necessidade de contratar um especialista, um laboratório especializado, e é caro, bastante caro isso, né? Restrição de acesso, né? Principalmente para produtos perigosos, medida de controle de poluição, tem que ter. Isso está lá na BNT, né? Na realidade, está lá na BNT. Nas duas, né? Na 11174, na 12, 235, aliás, principalmente na 12, 235. O treinamento, que é previsto lá na norma, opa, segurança da instalação, acondicionamento, como que vai ser acondicionado, né? Tanques, tudo isso está na norma da BNT. Aqui nós falamos um pouquinho da armazenagem, dos diques de contenção, né? E aí, ele colocou aqui o critério, que está também lá na norma, produtos perigosos, nas 12, 235, nós vimos isso, né? E aí vem uma questão, né? Interessante, né? Por quanto tempo o resíduo pode ficar armazenado até ser destinado, né? Porque a legislação é clara, tem que ser destinada, não pode ficar armazenado, né? Mas é lógico que armazena-se por um tempo, porque tem uma questão de você, de logística, né? Não dá pra gente, gerou resíduo, já manda pra destinação final, né? Imagina, o custo de transporte pra isso. Ó, gerei, sei lá, um quilo de produto, né? Sempre tem que ser descartado, seja perigoso ou não, não importa. Mas qual é o meu prazo pra dar uma destinação, né? Eu vou pegar esse um quilo e já mando? Qual vai ser o preço desse frete, né? O custo do frete por quilo vai ser alto, né? Acho que eu já comentei isso com vocês, mas enfim, um caminhão pra levar, ou mesmo um carro pra levar um quilo. E lembrando que transporte de produto perigoso, se for o caso, produto perigoso, ele demanda, toda uma legislação do Conselho Nacional de Trânsito, né? Que não é assim, né? O equipamento, ele tá equipado com sinalização, com EPI, com EPC, enfim, não dá, né? Então, é lógico que existe um um delay, existe um tempo entre você efetivamente gerar o resíduo e você destinar, e esse tempo, ele é função de alguns fatores, né? Também não dá pra gente falar em fixar o tempo, ah, né? Aqui vai falar em tempo máximo, não dá pra você fixar, porque, imagina, pode ser que destinar uma vez por dia seja muito pra um dado segmento, pra um dado resíduo, e seja pouco pra outro, né? Por exemplo, na cervejaria onde eu trabalhei, todo dia saia caminhão com bagaço de malte, né? Com malte, pra fazer a cerveja, ele é cozido e gera palha, quer dizer, tem a casca do malte que é ativizada no processo de, inclusive, de pré-filtragem, né? Ele é cozido com palha e tudo, com a casca e tudo, aliás, esse é um procedimento normal de cerveja, tá gente? Até a cervejaria, o cervejeiro caseiro faz isso, tá? Você coloca o malte com a própria casca, você mói ele, dá uma quebradinha pra casca dar uma soltadinha de leve, mas sem destruir a casca, porque a casca é fundamental pra fazer a pré-filtragem, né? A gente usa a própria casca do malte pra fazer a filtragem da cerveja. E na indústria também, agora imagina, toneladas e toneladas por dia, que você gera de bagaço úmido e eu tenho que tirar todo dia, então todo dia chega caminhão lá pra levar embora, né? Tem que ir pra destinação final, né? Mas aí tem essa lei estadual 18.031, de 2009, né? Pra falar a verdade, essa aqui é de Minas, de Minas Gerais. Teria que ver se nós temos alguma aqui no São Paulo, não sei. Mas deve ter. Enfim, cabe a gente analisar, né? Ela diz que o armazenamento temporário, né? de resíduos classe 1 perigosos ou classe 2 não inete, né? Pelo gerador ou empresa de tratamento intermediário, né? Ele vai obedecer as normas da BNT. E fala que o volume máximo do armazenamento temporário de classe 1 e 2 não poderá ultrapassar o volume de geração previsto no cadastro para o período 180 dias. é que você informa lá no cadastro nacional, você informa qual é o volume que você gera eu não lembro se é mensal ou anual, mas vamos falar em mensal. Então, você fala o volume que você gera mensal, né? Então, é que ele está falando o seguinte, não pode superar 6 meses. Esse é o máximo que você pode ter em volume, né? Em função da natureza do risco, período de armazenamento não poderá ser superior a 150 dias para os perigosos e 180 dias para os não inertes, né? Então, está aqui uma delimitação sobre esse período. Aqui, sobre a questão de incompatibilidade, né? Aqui também uma outra situação bastante caótica, né? De armazenamento. Você vê que os tambores muito judiados, por sinal. Diga-se passagem que esse tambor deve ser de uso contínuo, né? E ele nitidamente teve derramamento. Inclusive, aqui, ó, está bastante suspeito, né? Essa situação aqui, né? Bom, enfim, o solo aqui ele é bastante suspeito. Então, você pode ter uma contaminação. Isso aí que nós chamamos de passivo ambiental. Nós podemos ter um passivo ambiental aqui, feroz, né? Lógico, tem que fazer uma avaliação mais firme, mais forte, né? Mas, enfim, a incompatibilidade, né? Então, está aqui. Ele tem a ver com a variedade de reações químicas. Alguns produtos, alguns compostos químicos, quando entram em contato com outro, geram reações exotérmicas ou endotérmicas, mas geram reações. E essas reações podem, inclusive, está aqui, olha, quando ela entra em contato com outra, sendo que as reações geradas a partir de contato são decomposição, geração de gases tóxicos, aquecimento, vazamento, ruptura de contêineres, polimerização, formação de novo e possivelmente mais danoso produto da reação fogo, inclusive explosão, né? Então, a reação química pode ser um negócio muito perigoso. Ele colocou aqui esse incêndio no porto em Guarujá, né? Ele, é, e aí colocou, é uma, é uma, é um artigo aqui, desse ecycle.com, né? Então, sabe qual é o composto da névoa de fumaça e quais os impactos do acidente. É, tudo indica que alguma avaria ou abertura do contônio permitiu o contato de água de chuva com o de cloro isocianurato de sódio. É, eu, isso, quem é bom pra conversar isso aí com vocês é o Ralph, né? E a reação química originou as névoas. Então, tá aí. Quer ver uma coisa que é bem interessante como reação química? É muito interessante, mas nós usamos? É, eu vou mostrar aqui pra vocês. Quer ver? vamos pegar um YouTube e a gente vai pegar aqui um 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 pião um pião um pião de carbureto. Esse aqui, carbureto. Vamos ver se a gente com um interno de carbureto. Vamos ver se ele mostra aqui, gente, que interessante isso daqui. Não sei se esse daqui, esse vídeo vai mostrar o que eu quero, tá? Mas é provável, né? aqui, ó. Oita nóis! Vamos lá. Pronto, vamos acender. Eu vou aumentar o volume, não dá pra ver muito, mas um pouquinho. A região do Caparaó tem a mineração com muitos meios de vida da população. Vamos lá, hein? Vamos lá, hein? Sr. Noival, tivemos a oportunidade de conhecer uma caverna de extração de minerais. Munido de inchada, picareta e lanterna de carbureto, vários mineradores penetraram cavernas para manter seu meio de vida. Mas, como funciona uma lanterna de carbureto? Deixa eu ver essa pedra de pertinho. Essa pedra de carbureto. pedra de carbureto. Então, como é que funciona agora? Como é que é a montagem pra poder funcionar? A montagem, nós vamos pôr um carbureto. Tá. Pôr um carbureto aí dentro. Isso. Certo. Agora eu vou trazer essa parte aqui. Isso aí você tem que pôr água aí dentro, né? Tem. Você pode pôr água de uma vez pra gente ver como é que funciona? Vamos pôr, porque depois nós vamos tentar nós a montar. Deixa eu ver no fundo dele o buraquinho por onde a água sai. Você mostra pra mim? É aqui, ó. Essa pecinha aí? É. O buraquinho por onde sai a água. Aí você vai colocar um pouquinho de água agora pra gente ver se tem ganho. o buraquinho tem que fechar, né? Tem que fechar. Vamos tentar ver por baixo aquele aqui agora que é preciso. Abre. Vira ele um pouquinho mais. Assim. Abre. Acerto. Entendi. Então vamos. Então agora você vai fechar e vai montar a lanterna. e vai fechar. Tem que pôr a válvula, né? Olha, João. Vou montar agora. Essa pontinha aqui é onde sai o gás, né? É, onde eu acerto pra pôr o fogo. Ah, tá. Agora eu vou fechar. É. Agora nós vamos abrir aqui pra pôr água. Tá. E essa água aí, então? Essa água vai acontecer com ela depois? Vai cair lá no carbureto. Vai pingar lá no carbureto pra dar o gás ali. Ah, certo. Vamos. Ah, não. Por quê? Não acho que tá fazendo gás pra válvula. Vai, vai, vai. Não, não, pô. Vai estar na válvula. Isso aqui. Tudo, não? Pode, por favor. Pode, não. Pode não? Do Tietê não pode, não. Pode, não. É, vai diminuindo aí a gente põe água. Se você quer um fogo maior, o que você tem que fazer? Tem que abrir a água. E se você quer um fogo menor? Tem que fechar a água. Aqui agora ele vai pra minha mão. Então quanto mais água tem lá no junto da pedra, mais fogo tem. Mais fogo tem. Produz mais gás, né? E mais fogo. E agora a gente chegou lá, nós vamos desmontar ele pra ver a cinza? Vamos. Vamos, maravilha. Tirou a tampa. Tira pra do lado, bate daí na madeira. Tira a cinza, né? Mostra a pedra aí. Tira a cinza aqui na mão. Nossa, Félix. Ainda sobrou três pedrinhos, ó. O pedrinho pode guardar pras horas depois. Pode. Só que não aguenta, não. Capa rapidinho, capa. Legal, né, gente? Bacana isso, né? Então, assim, só pra dar uma ideia, né? Mas existe outras reações, né? Então, essa só... É... Uma bastante antiga que nós usamos, né? Que nós ainda hoje usa, né? É pra produção do acetileno. O acetileno que é usado por soldador, que fica em tambores... Em tambores não, em... Aqui, ó. Acetileno. Ele é utilizado, esse carbureto, né? Pra fabricar. Quer ver? Opa. Aqui. Acetileno, ó. Né? Então, eu nem sei. Talvez a imagem fosse melhor do que isso, né? Mas, assim, esses cilindros de gases industriais pra fazer os maçaricos, as soldas, né? É o acetileno, né? Acho que a imagem aqui fica mais fácil. Acetileno, acetileno. É... Imagem. Então, só pra... Esses cilindros aqui que é utilizado, né? Pra soldador. O vermelho, ele é de acetileno. E é feito o carbureto, tá? É um dos processos de fabricação de produção do acetileno. Ok? Então, esse é um ponto aí bem bacana, né? Pra gente ver. Então, tá aí. Essa reação aí que teve lá de incêndio com água. Então, você vê. É lógico. Aí, é uma questão de produto, né? Ele gerou esse de cloro, isocianurato, né? De sódio. Eu não sei qual é a característica. Quem tiver curiosidade, conversa com o... Com o Ralph. O Ralph, com certeza, vai ficar empolgado, né? Porque ele é muito a praia dele. Bom, ainda sobre incompatibilidade dos resíduos, né? Então, você tem aqui os resíduos do grupo 1A, lama de acetileno, líquidos fortemente alcalinos, líquidos e limpeza alcalinos. Os alcalinos, propriamente dito, lama de cal e outros álcales. Solução de cal, soluções cáusticas, né? E aí, os grupos 1B aqui, ó. Lamas ácidas, soluções ácidas. Ácidas, líquidos e diversas limpeza, eletrólitos ácidos. Enfim, os ácidos, os alcalinos com os ácidos, né? Enfim, o resultado disso, o efeito de mistura desse grupo 1A com o grupo 1B, vai gerar geração de calor e reação violenta, né? Uma explosão, né? Lógico, depende da quantidade, da forma que está acondicionado, né? Mas são essas reações violentas, né? Existe toda uma tratativa sobre transporte de produtos perigosos, né? Que também foi abordado pelo Wagner no curso, né? E isso é regido pelo CONTRAN, né? E aí existe, eu não sei se vocês já ouviram falar do MOP, MOP, né? MOP, eu só não lembro como que chama, tá? Como que escreve, mas eu acho que é MOP. Eu vou colocar aqui transporte de carga, curso, 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 transporte, transporte, carga, perigosa, perigosa, né? É o curso MOP, é MOP, MOP, eu não sei. É que assim, isso muda tanto que pode ser que já tenha mudado. Montação de cargas perigosas, é, já, o nome talvez MOP aqui, é o curso MOP, né? É M-O-P-P. É, não sei, eu não sei o que significa, qual o tempo, o que custa as pessoas, a importância do MOP, por exemplo, MOP, transporte de carga, enfim. Ele é um curso de transporte de produtos perigosos. Então, produtos perigosos, esse aqui, eu não sei o que que é o nome, mas enfim, não importa, é só o nome. Tá, então, tem esse curso MOP, que é um curso, é obrigatório, tá, pelo Conselho Nacional de Trans, é obrigatório para transporte de cargas perigosas, o motorista, ele tem que ter esse curso. É, outra coisa também, todo transporte de carga perigosa, precisa ser o trajeto dele, precisa pegar as autorizações, porque assim, pode ser que em um dado município, é, o município ele pode negar, entendeu? Ele pode não autorizar. Isso não vale para a autoestrada, né, as autoestradas, ele tem que ter autorização, lógico, mas as estradas não é o município que vai autorizar ou não, porque as estradas não são municipais, né, são estaduais ou federais, então assim, é mais fácil para utilizar o carga perigosa para as estradas, mas em centros urbanos, em regiões urbanas, principalmente, precisa sim dessa autorização do município. Agora, isso complica bastante, porque, por exemplo, olha só, vamos pegar aqui o Google Maps, só para a gente entender, né, e vocês vão entender mais ou menos, né, Google Maps, não sei se vocês têm o hábito de viajar, né, não sei como que é, então a gente vai sair um pouquinho aqui de Campinas, e nós vamos passear um pouco, tá, gente, vamos passear um pouquinho, então a gente vai pegar aqui no Itacoaral, aqui está o Cutuca, o Cutuca está aqui, e a gente vai seguir aquela avenida da CPFL, vamos chegar aqui na Dom Pedro, vamos seguir mais um pouco, isso aqui é uma estrada, beleza? É uma estadual, SP340, Rodovia Adhemar Pereira de Barros, e vamos seguir aqui, ó, vamos seguir com direção a Mojiminho, Só que aí nós vamos pegar e entrar, meu objetivo é ir em Jaguariúna, pronto, já estou no trecho urbano, tem que ter autorização. Pior, eu quero ir para Pedreira, olha, vou entrar aqui, ó, eu tenho que atravessar trecho urbano, legal? Quero ir para Arcadas, tenho que atravessar trechos urbanos, né, em alguns casos, essa situação, ela é até pior, quando a gente sai da cidade, saindo da região de São Paulo, e vamos para regiões, assim, mais, como que eu diria, assim, altamente povoada, mas mais, mais dependente, né, então, por exemplo, se a gente pegar aqui em Mococa, Mococa não, Mococa não é São Paulo, vamos pegar aqui para Minas Gerais, nós vamos pegar, não pela Fernandias, né, vamos pegar aqui uma outra estrada aqui de Campinas, vamos pegar por aqui, ó, Betinho de Mococa, deixa eu aumentar um pouco aqui, Oliveira, Santo Antônio, Lavras, São João del Rey, São João del Rey, acho que é legal, e aí nós vamos tentar vir aqui, ó, vamos dar um zoom aqui para ver se a gente acha alguma cidade, ó, achei uma cidade aqui, ó, São Sebastião da Vitória, deixa eu ver, é, 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 é muito pequeno, é, é muito pequeno, né, vamos pegar, mas poderia ser, poderia ser, eu queria pegar uma outra aí, mas menos conhecida, vamos ver, é, de Mococa, Betinho, menos aqui mesmo, eu quero pegar aqui, Barbacena, Barbacena, vamos pegar aqui, vamos ver como que é, aqui, ó, Barbacena, vou pegar aqui, Antônio Carlos, aqui, vou pegar essa aqui, tá, e vamos lá ver como que é, vamos ver se dá para ver, isso é uma estrada, tá, então estamos aqui, deixa eu ver se eu estou certinho na estrada, estou na estrada, gente, estado estadual, Minas Gerais 135, olha, onde que está passando, imagina passar um produto cargas perigosas aqui, isso é uma estrada, então nós temos muito isso no Brasil, entendeu, é, é, é muito, eu, nas minhas andanças aí, que eu, que eu gosto muito de, de passear, eu, 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 eu viajo, com grupos de moto, e a gente anda nessas coisas aqui, que eu vou te contar, e, e, e fala para mim isso aqui, é uma estrada, gente, é uma estrada, e ela acaba, ela não acaba, ela passa numa cidade, e tem muito disso, né, se, se isso ainda não está, você ainda não está convencido, né, vamos, vamos aqui, vamos voltar para Campinas, agora vamos, é, isso está cheio, tá, peguei um qualquer, mas vamos voltar aqui para Campinas, agora a gente vai inverter, né, agora, nós vamos para, é, Montemor, beleza, nós vamos, vamos lá, Montemor, e, e aí a gente vai ver essa estradinha de Montemor, e a gente vai chegar aqui, Montemor mesmo, vamos ver aqui, Montemor, vamos ver como que é, estradinha de Montemor que passa lá na Bosch, tá, essa é uma estrada, aqui, é a estrada de Montemor, ela foi totalmente, é, modelada, né, então, já duplicou, então ela está boa, mas olha, há pouco tempo atrás, isso aqui era uma única, quer dizer, uma única, pista simples, e isso daqui passava no meio de cidade, né, estamos chegando lá em Montemor, ela, ela segue, ela vai lá para a Capivari, né, que agora ficou boa, né, agora ficou boa, mas não era desse jeito aqui que nós estamos vendo, né, a estrada de São Paulo, é, tambor, eu não posso falar nada, né, mas assim, deu para ter uma ideia aqui, o transporte perigoso, você precisa, em alguns casos, ter autorizações de municípios, né, então, está aqui, ó, falando das legislações para transporte perigoso, a gente, de transporte de resíduos, a gente tem o não perigoso, ele atende as legislações de trânsito de mercadoria, transporte de mercadoria, mas o perigoso não, o perigoso tem a legislação de transporte de mercadoria e transporte de produtos perigoso, que é, que atende a NTT 5232, agência nacional de transporte terrestre 5232, se você procurar e fizer uma pesquisa sobre isso, você vai ver que tem toda uma, uma dinâmica, 5232, vamos, 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 vamos uma olhadinha, rapidinha, a NTT 5232, vamos dar uma olhadinha aqui que fala, né, essa resolução da NTT está aqui, então, está aqui a resolução, não sei se é uma NTT é isso daqui, se é só um documentário, mas eu acho que sim, então é colocar simbologia, sinalizações, as ABNTs que tem que seguir, então essa é a resolução, a NTT 2.3.2, ok? Muito bem, aqui ele fala, responsabilidade, classificação de um produto ou artigo comprigoso para fins de transporte deve ser feito pelo seu fabricante, o expeditor, o gerador, no caso, quem está enviando, orientado pelo fabricante ou ainda pela autoridade competente, quando aplicável, tomando como base as características físicas do produto, alocando em uma das classes, ou subclasses descritas nos capítulos do regulamento. Opa, eu já errei aqui, aqui, aí. O escopo, ninguém pode oferecer ou aceitar produto perigoso para transporte. Se tais produtos não estiverem adequadamente classificados, embalados, identificados, descrito no documento fiscal para o transporte do produto perigoso e acompanhamento da documentação exigida. Está aqui, gente, é legislação isso daí. Não pode oferecer ou aceitar produtos perigosos para transporte se não atender essas características. Bom, aí ele vem algumas definições aí dos resíduos, né? São substâncias e tal, não vou entrar nesse mérito aí. Aqui alguma simbologia que é utilizada no transporte de produto perigoso, que está na 5232. Explosivo, gases, líquidos inflamáveis, sólidos inflamáveis. Eu acho que seria legal a gente fazer uma aula específica sobre essas sinalizações, né? Das classes 1 a 9. Eu não sei se isso alguém aborda, né? Mas seria, acho que seria bastante interessante. O número de risco, o número da ONU, né? Acho que seria bem bacana a gente fazer uma aula disso daí, né? Aqui as AVNTs que são pertinentes, né? A mesma coisa aqui da classificação do produto químico, né? Do resíduo ou do produto químico mesmo, né? E como devemos acondicionar os resíduos perigosos? Nossa, gente, eu queria contar uma historinha. Quando eu fui para o Chile, em janeiro, o Chile, assim, é um país, ele é... Eu adorei a viagem, mas o Chile é complicado. Olha só. Vamos lá no Meps também, Meps. Então, eu peguei um trajeto no Chile. Quando eu fui, eu peguei um trajeto seguido. Na realidade, nós fomos, fomos para... Passamos por Curitiba e fomos até... Eu não vou lembrar toda a viagem, né? Não, Curitiba... Não, 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 não. A gente pegou e foi direto para Foz do Iguaçu. Nós pegamos esse trajeto aqui, né? Pegamos aqui por Sorocaba, se não falamos. Nem lembro mais, eu sei que... Acho que foi Sorocaba, nunca. Saímos de Campinas, fomos lá para Sorocaba e depois pegamos... Eu acho que foi essa daqui, do Tatuí, seguimos aqui e pegamos para Londrina. Se não falo a memória, eu acho que foi isso. E depois Londrina, Maringá, Cascavel e chegamos aqui em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu a gente pousou. No dia seguinte, segui viagem, né? Depois eu não lembro mais, já faz um tempinho, né? Mas nós fomos aqui para Argentina, não para Assunção, né? Seria mais rápido ir para Assunção. Seria mais fácil vir para cá. Bom, mas fácil eu não digo, mas seria mais interessante. Mas a gente teve um pouco de medo de atravessar o Paraguai. Então o objetivo foi, na realidade, a gente pegou essa estrada aqui, ó. Está vendo? Essa aqui, essa é a Rota 12. Passamos por Poçadas e seguimos até Corentes, Resistência. Dormimos em algum lugar aí, que eu não sei onde foi, não lembro. E fomos até... Ah, acho que nós dormimos aqui em Presidência Rock Saez. Presidência, acho que dormimos aqui. Depois nós seguimos e fomos até Rui Rui. Deixa eu ver se eu lembro onde que é Rui Rui, porque é pequeno. Mas é perto de Salta aqui, ó. Aqui, ó. Rui Rui. Passamos aqui, a gente passou aqui em Salta e vamos aqui para Rui Rui. Aqui em Salta, Rui Rui. Porque aqui tem um autódromo, né? De diversidade e tal. Enfim, e aqui também é uma... Não, é em termos de Rui Rui. A gente foi em termos de Rui Rui. Não lembro onde fica. Fica em algum lugar. Depois a gente foi para essa Rui Rui. Né? Pousamos aqui. E em termos de Rio Rondô, nem sei. Tem que pôr no Google aí, acho que é antes. Bom, e aí a gente foi para atravessar aqui, ó. Eu acho que nós atravessamos aqui para o Parque Nacional do Flamencos. Mas não na Bolívia, não. Foi aqui, ó. E nós fomos para o São Pedro de Atacama. Acho que foi isso. Acho que a gente atravessou isso aqui. Isso aqui é... Cordilheira dos Andes. Então, atravessamos esse cara aqui. Aí fomos lá para Calama. Até aí tudo bem. Sem problema. A Argentina é ótima. Eu adoro a Argentina. Essa parte aqui do Chile também foi tranquila. Mas mesmo não tem nada, gente. Não tem nada. E aqui, ó. Não tem nada. 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 Deserta aqui. São Pedro de Atacama. Você não conhece São Pedro de Atacama. Eu vou mostrar para você. Só para você ter uma ideia. Já vou na pista aqui para você ver como que é. Tá? Então, isso é São Pedro de Atacama, gente. É... O que você acha? Nossa, senhor. Que lugar feio. É. É feio. Aqui, ó. Isso é São Pedro de Atacama. Aqui, ó. Tudo de terra, gente. Tudo de terra. Só terra. Não pode. Não pode ir. Aqui eu vou... Eu nem lembro onde que eu fiquei. Fiquei lá. É. É. Essa feirinha. Não lembro mais onde que eu fiquei. Sei lá. Nem vai também. Só anda nas principais aqui. Né? Então, isso é São Pedro de Atacama, tá? É deserto, né? E depois a gente seguiu, seguiu. Passamos lá por Calama. E aí que vem o perigo. Perigo não. Aí que vem a questão. Nós fomos... Nós íamos pra Antofogasta. Antofogasta é maravilhosa. Mas não fomos. A gente passou aqui de São Pedro de Atacama, tocando direto até Tautau. Esse é Tautau. Perdão. Aqui, ó. Tautau. Fomos pra Tautau. Ficamos aqui em Tautau. Enorme Tautau. Olha o tamanho de Tautau. Tautau é mais bonitinho. Então, é a cidade... Aqui é o Pacífico. Tivemos aqui. Ficamos num hotel que não foi esse, não. Eu nem lembro qual foi o hotel. Mas eu acho que foi beira-mar mesmo. É, foi beira-mar. Ficou uma porcaria de hotel lá. Aliás, se você quer viajar nesse local aí, não queira ir pra hotel bom, porque não tem jeito. Mas aqui, ó. Até que é bonito. Essa parte do Chile até que é bonita. Tá vendo? E aí, a gente ficou em algum desses hotéis. Eu não lembro. Eu acho que pra cá. Isso. Aí, esse é o Marinho. Eu acho que foi esse aqui. Eu acho que foi aqui. Estacionei aqui e peguei esse hotelzinho aqui. Eu acho que foi isso. É, esse... Esse hotelzinho aqui. É, acho que foi isso aqui. Não tenho certeza, mas acho que foi esse. Bom. E aqui, o Pacífico. E aqui tem um perigo. Região de Tsunami. Deu guia com uma coisa dessa, não é fácil. Bom, enfim. Onde que eu quero chegar? Eu quero chegar no seguinte. Depois, na saída, a gente saiu de tal, tal. E pegamos essa pista aqui. E seguimos em direção a... Deixa eu ver se é uma universidade... Copiapó. Pessoal. Não tem posto. Não tem posto de azul rindo. Adivinha o que aconteceu quando eu cheguei aqui em Copiapó. Cheguei aqui, ó. Aqui, ó. Sem brincadeira. Eu acho que eu estava por aqui. Eu lembro que tinha um viaduto. E tinha um treco por aqui. Em algum lugar aqui, ó. Eu... Tinha uma... Eu não lembro onde que era. Eu sei que era por aí. Em algum lugar aqui. Bom, chegou por aqui. Em algum lugar tinha... Eu não lembro onde chegou. Por aqui. É... O gasolina da moto acabou. Aí eu fui num posto. Tá. Eu tive que largar o moto. Uns... Uns 300, 400 metros, né. Aí eu fui num posto porque era muito movimental. Não dava pra ir empurrando. Não tinha como. Aí eu fui num posto pegar a gasolina, né. Falando português. O pessoal falando em castelhano. Né. E aí você tem que entender. Mas se entende, viu. Entende que é uma beleza. Não tem que se preocupar. Não. Entende que é uma beleza. E aí, principalmente aqui. Porque o português, ele é... Assim, o Brasil ali é muito importante, né. Então, assim, eles entendem muito bem. E você entende também. Tendo paciência, você entende. Bom, mas enfim. O que aconteceu? O cara não podia me vender. Porque não tinha recipiente pra colocar. Eu precisava de um galão, né. Então, é... E o que eu queria era isso mesmo, né. Pôr numa garrafa só pra poder chegar ali, cara. Não pode. Proibido. A legislação lá é severa. Aqui também é. Proibido, né. E aí eu consegui... Eu consegui que colocasse numa... Totalmente irregular, lógico, né. Mas colocasse numa... Uma água... Uma garrafa de água mineral. Porque um rapaz que tava lá, Ele colocou escondido no carro dele. Conseguiu lá, no frentista. Tive que pagar mais caro, inclusive. E ele levou de carro até... Me deu uma carona até a moto. E aí ele levou. Mas assim, é proibido. E é verdade, né. Faz muito sentido, né. Na condição de... De transporte de produto perigoso. Não dá pra gente ficar pensando. Porque pode acontecer alguma coisa, né. Uma embalagem frágil, né. Mas você vê. Eu atravessei essa situação numa situação crítica. E como resolver, né. Aí você fala assim, Nossa, eu não podia comprar uma embalagem de... Normalizada que pudesse. Então. Eu queria comprar. Mas não tinha. Os dois postos que tinham ali, Nenhum tinha pra venda. Entendeu? Então. Andando lá. Tem que tomar cuidado que combustível... Né. Acaba. Embalagem. Aí ele fala aqui dos grupos de embalagem, né. Embalagem do tipo 1. Resistência que apresentam alto risco. As embalagens do tipo 2. Que apresentam médio risco. E as embalagens do tipo 3. Que apresentam baixo risco. Então. Essas embalagens. Elas também são tratadas pela... A NTT 5232. Em relação. Aos riscos, né. De... 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 Produto, né. O risco da substância que está lá dentro. E também. Principalmente. A... A... Identificação que tem que ter. Para transporte de produto químico. Né. O produto mesmo que seja resíduo. Né. Então tem que estar lá. O expeditor. O... 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 Do produto. Perdão. O número 1. O nome apropriado. Está aqui. Etiqueta de risco. A marcação da... Da embalagem homologada. Que embalagem que é. Né. Então assim. Não dá para a gente trabalhar com qualquer coisa. Né. Aqui também. A questão da identificação do... Do... Do veículo. Né. Que como eu falei. Existe uma padronização dessas... Sinalizações. E começa a observar que os caminhões que transportam produtos químicos. Eles possuem essas sinalizações descritas na sua estrutura. Né. Aqui também ele fala em posição onde tem que ficar. Lateral. Traseira. Na frente. Não é uma ou outra. Tem que ter em todas. Tá. Então existe uma... Existe uma orientação sobre tudo isso. É. É. Também em relação a cargas fracionadas. Ou seja. Que foi... É. Dividido em outros... É. Volumes. Né. É. A questão do documento fiscal. Porque ele fala que tem que estar aqui. É. Informações relativas ao documento fiscal. Que o transporte tem que estar lá. Na... Na documento fiscal. Né. Identificado. Que é um produto perigoso. Né. Então a identificação exigida por documento fiscal. É. Para o transporte de produto perigoso. Número ONU. O nome do... Apropriado para o embarque. O número da classe de risco. Quando aplicava o número da classe de risco subdesediário. Enfim. Essas documentos que caracterizam a operação de transporte. Declaração de carga. Nota fiscal. Conhecimento de transporte. Manifesto de carga. Enfim. Documentação de transporte. Muito específica para esse meio. Né. 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 Também. Né. Umas condições que a norma ver. Que tem que ser fácil de identificação. Legível. Tem que ter os dados do expeditor. Também do destinatário. A data em que foi emitido. Aí também tem o lance de... É. O documento não pode ser... Tem que ter uma certa coerência. Né. Quando é emitido a nota fiscal. E o transporte. Não pode ser uma coisa assim muito... Distante. Porque assim. O negócio era tão complicado. Que tem que pagar imposto. Né. Então. Eu toquei. Que algumas empresas faziam assim. A gente fazia uma única nota fiscal. E o caminhão ia andando com aquela nota fiscal. Só pagava imposto. Né. E. Então. Na realidade. É. Então o horário. Assim. A data. A data. A data principalmente da nota fiscal. Ele é vigiado. No sentido que. Não pode ser uma nota muito velha. Tem um prazo. Tá. Eu não posso andar com uma nota fiscal de... Uma semana atrás. A menos que. A distância seja. Equivalente. Né. Saiu de São Paulo. Semana passada. E. Estamos chegando. Em. Porto Velho. Em Rondônia. Agora. Né. Faz sentido. É um caminhão. É demorado. Né. Então. Enfim. Dois. Três dias. Aí. Faz sentido. Né. Tem que ter a declaração do expedidor. Do expedidor. Né. Declaro que os produtos perigosos. Estão adequadamente classificados. Embalados. Bom. Dois anos da culpa. Né. É. Aqui. Identificação do veículo. Né. Documentação. Complementar. Então. Além do documento fiscal. E a declaração. Né. Tem que ter o certificado originário do veículo. E do equipamento rodoviário destinado ao transporte de produtos perigosos a granel. Tem que ter o certificado de inspeção veicular civil. Então. Esse aqui. Tem que ter o certificado para o transporte de produtos perigosos. CTPP. Que eu acho que é esse aqui. Provavelmente. Eu não sei. Não. CTPP. Não. Não está aqui. O certificado de inspeção para o transporte de produtos perigosos. CIPP. Eu nem conheço esse aqui. Eu nem conheço. Honestamente. Eu não conheço. Esse. Esse. O universo. Mas eu acho que é legal a gente saber que precisa. Dessas coisas. Tem que ter também. A questão da qualificação. Ou seja. Do treinamento. Do motorista. Principalmente para transporte de produtos perigosos. Antes falassem em ficha de emergência. Mas na realidade precisa de um plano de resposta à emergência. Não é só isso aqui. Não é só a ficha. Precisa de um plano. Aí no conjunto de emergência precisa dos equipamentos. Extintor de incêndio. Ferramentas necessárias e adequadas. Cada caso é um caso. Dois cálcios. Para você poder calçar o veículo. Quatro cones. É gozado que essa exigência. Eu lembro que uma vez eu estava fazendo um curso de radioproteção. Proteção. Com equipamentos que utilizam fontes. De radiação. Fontes de raio-x e partículas radioativas. Principalmente para os radionuclídeos. Então às vezes a gente tem que transportar. Levar lá para o IPEM. Em São Paulo. Quando eu vou tirar fora de atividade. Eu tenho que entregar isso lá no IPEM. Tem que pagar uma taxa. E entregar o material radioativo lá. Assim. Às vezes a radioatividade é pequena. É tranquilo para levar. E às vezes não. Às vezes é grande. Mas assim. Mesmo pequeno. E eu lembro que. Nós estávamos conversando. Inclusive não foi nem isso. Foi em relação ao transporte de iodo radioativo. Que é um TME a vida muito curto. Que é usado em procedimentos. De medicina. Principalmente para. Exames de contrastes. E eu lembro que. Nós estávamos conversando. E eu falei assim. Mas pode transportar de moto. Aí eu lembro que na época. Eu falei assim. Não tem nada que proíba. A legislação não proíbe. Transportar de moto. Mas. Existe uma cláusula. Que inviabiliza. Qual é a cláusula? Essa. Tem que ter extintor de incêndio. Na moto. Tem que ter ferramentas. Tudo bem. Tem que ter quatro. Dois cálcios. Na moto. Quatro cones. Cara. Como que você vai andar com esse negócio na moto? Entendeu? Inviabiliza o uso de moto. Então ninguém usa moto. Para transporte de produto radioativo. E nem de produto perigoso. Porque. Não dá. Fiquei totalmente enviado. Aí depois nós temos aqui. A questão da incompatibilidade. Então tem essa tabela. Que está lá na norma. De incompatibilidade. De produtos. Então de classes e subclasses. Tem a 14. Na verdade isso aqui está na 14. 14,619. Vamos dar uma olhadinha. 14,619. Vamos pegar aqui. 14. Opa. Aqui. 14,619. Então 14,619. Nós temos aqui de 10 de 2018. Essa aqui é mais novinha. Então tá. Vamos visualizar gratuitamente. Não espalha a minha senha, tá gente. Bolinha, 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 bolinha. E tá aqui. Essa aqui é transporte terrestre de produtos perigosos. Incompatibilidade química. Então tá aqui as... A norma, né? Pra gente só dar uma olhadinha. Vamos... Essas normas aqui daria pra gente fazer... Curso sobre cada uma delas, né? Mas aí é tão chato estudar normas e regras que é complicado. Então tá aí, ó. Grupos de compatibilidade para explosivos. Essa tabela aqui. São grupos, tá? Na verdade, depois tem que ver cada produto a quem pertence. A qual grupo pertence, né? Esse daqui, aqui, ó. Aí a gente tem aqui o... O grupo de compatibilidade, o A, substância explosiva primária. O C, por exemplo, substância explosiva propelente e outra substância. Aí tem que classificar. Artigo que contém uma substância explosiva. O e fósforo branco. O H, e assim vai, né? Aqui, combinação. É, é uma tabela meio chata, né? Não é aquela tabela que você bate hoje e entende, né? Não é. Mas assim, foi só pra ter uma ideia dessa norma aí. Quão interessante é. Aí depois tem algumas observações. A ANTT 5232. Lâmpadas contendo produto. Lâmpadas contendo produtos perigosos. As seguintes lâmpadas não estão sujeitas a prescrições contidas nesse regulamento. Desde que não contenham material radioativo ou mercúrio em quantidades superiores àquelas especificadas na provisão especial 366. Lâmpadas coletadas diretamente de usuários e domicílios quando transportadas a instalações destinadas à coleta e reciclagem. Então assim, eu vou levar a lâmpada que foi coletada diretamente pelo usuário e domicílios e tô levando. Eu vou pegar essa lâmpada, esse conjunto de lâmpadas. Lâmpada vapor de mercúrio. São essas daqui gente, olha. Vamos entender aí o perigo, né. Lâmpadas, lâmpadas fluorescentes. Essa lâmpada aqui é uma lâmpada que ela... Essas daqui tem vapor de mercúrio. Você deve conhecer muito bem. Essas daqui são as compactas. E essas daqui que são aquelas tubulares também tem vapor de mercúrio, tá bom? Então essas lâmpadas aqui são perigosas. Existem outras lâmpadas mais fortes, mais de uso industrial. Lâmpada vapor de mercúrio. Essa daqui é mais pra galpão industrial, tá vendo? Esse tipo de lâmpada aqui. Então é uma lâmpada que ela ilumina muito forte e uma cor mais violeta. Uma cor assim mais igual às lâmpadas fluorescentes de casa. Mais ou menos. Aquela lâmpada vapor de mercúrio. Existem outras que é uma lâmpada vapor metálico e existe o vapor de sódio. Mas tô falando da lâmpada vapor de mercúrio, tá? Então, se é diretamente pelo usuário e tal, tranquilo. Lâmpadas contêm até 1 grama de produtos perigosos embaladas de moto. Que o volume não contenha mais do que 30 gramas de produto perigoso. E desde que as lâmpadas sejam certificadas por um sistema de controle de qualidade do fabricante. E cada lâmpada seja individualmente embalada em uma embalagem interna. Ou separadas por divisórias. Ou ainda em voltas por materiais de acolchoamento suficiente para protegê-las. embaladas em uma embalagem externa resistente. Enfim, olha só o que ele tá pedindo para você poder transportar essas lâmpadas aqui. Aqui pela Agência Nacional de Transporte de Terra. Bom, gente, eu vou parar por aqui. A gente continua nessa parte aqui na próxima aula. Espero que você tenha aproveitado. E qualquer dúvida, poste nos comentários aí. Então, mande e-mail. Abraço e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.